a hora animal é mas o que eu mais gosto é o 356 lá tá tá é que o problema é que 356 ele buga quando você coloca no online o noficina do amigo meu tem um de verdade não não de verdade original mas os mais caros 74 até 77 os carreira turbo porra galera mais caro ali o milhão e 800 quase dois como é que é é o que eu tô parado tô aqui parado é normal é é o vento é o vento não é problema do mod que esse mod como ele é muito grande o amigo meu tá explicando é um negócio meio doido com a pista é muito grande ela não é exatamente fixa ela é um pouco móvel então tudo vai dando umas tremida né mas o que eu mais gosto é o 356 ou então se eu não vai ver que eu vou falar que você vai ver que se a gente chegar lá no extremo do mapa lá embaixo vai tremer muito vai parecer que de verdade não de verdade original vai de um milhão e meio não vai de um milhão e meio velho mas os mais caros 74 até 77 a gente tá saindo carinho da gravação peraí que eu já resolvo resolvido 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 eu achei eu achei a pista achei a pista tarde acho que faltam os carros lá vamos lá vamos lá é é tem um link do carro já mandei foi o último que ele jogou aí tá no whatsapp lá no link tá no tá em tudo tá no falta link de carro vai sair já pode sair cadê o endro eu tô saindo do box aqui cadê vocês eles nãovateam e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fora vão pra você um Devagar, hein? Devagar, eu vou sair da frente. Calma, eu tô vindo devagar aqui. Vamos ver, hein? Caramba. Olha o bilhar, olha o bilhar. Fiz, galera, a S-T-R-B. Não tava devagar, não. É. Puta merda. Os caras só de GTE. É. Que por bala, o Fusca, mano. Só eu. Vamos, vamos. Ah, Fusca. Chegou aí? Chegou. Eu cheguei. Chegou aí. Ai, cazinha, tava olhando pra trás. Pode ir? Bora. 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 A terceira onda, a terceira onda tem que chegar no final. Chegou. Meu Deus. 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 Aiaiai. Alguem que tá vazando muito o som aí. Será que é eu? Serei. Caieu? E aí, vocês decidiram... Pode ir pro boxe, só pro boxe aí todo mundo aí. O Porsche ali perdeu a roda e voltou, cara. Foi, caiu a roda assim, aí tinha um fiozinho, foi lá e puxou que nem o ioiô de volta. É, é que nem do F1, pô. Os carros não tão sem dano? Tão, a gente tirou o dano, mas mesmo assim tá quebrando. O jogo ele tem um bug que se você bate muito forte ele quebra a roda do carro. Bom, então beleza, então eu vou pegar leve, achei que tava indestrutível aqui. Não, tem que tomar um cuidadinho porque... Porque ainda tá... Você viu que a roca desse Porsche vermelho aí que não é Porsche? Caramba. Não, é Porsche? Link tá no Discord? É Porsche mesmo, é Porsche. Vou ter que configurar um frete de mão aqui. É um 944. 944. Ó, o link tá no... A placa fica acesa agora. É, o link tá no grupo do WhatsApp, o último link lá, véi. Mas é assim mesmo, é assim mesmo a placa. Tem os carros que tem a placa assim, tem os carros que é assim mesmo. Olha lá, você pisa no freio, ela acende. Puta, onde é que eu configurei o frete de mão dessa merda? Como colocar onde? Felipe? Oi? Consegue mandar o link pra mim que eu... Eita, ó caramba, caramba. Foi mal, eu queria fazer um aguas. Olha a terceirinha aqui, olha. É, eu vi, eu vi. Olha. Ó, que da hora. Aí sim, hein, o Porsche. E o outro que sai... Opa! Eu queria ver os dois Porsche acelerando aí, ó. Saindo parado. O que que dá? Cara, esse Porsche aí tá com 900 cavalos, se eu não me engano. O vermelho. Vixe, Maria. Bye bye. Vixe aí, não vai danar. Não, o problema é tracionar, cara. O problema é tracionar. O Skyline aí também tem quatro. Tem 900 cavalos. É, mas é Porsche, né? Aliás, aquele Porsche é motor dianteiro, né? É. Aquele é o 944 V8. Pessoal, acho que a gente vai ter que voltar porque o Andrew ainda tá parado lá. É, mas é... Eu sei essa foto. Cara, eu tô parando pra ajudar todo mundo, velho. Aí vocês vão embora, vocês são um viado. Aí, Porsche. Não, vocês ficam ajudando o domínio? Já, já ajudei. Agora deu. Tô aqui na saída do box. Tá, e ele... Você tá entrando? Vai demorar muito pra gente entrar. Não, cara. Eu tô com um carro na pista. Não, vamos esperar ele entrar pra já sair todo mundo. Senão a gente vai voltar. É, é. Boa noite. E aí, Robson? E aí, Robson? E aí, Robson? Ó, os viciados em acerto o cor, assim, ó. É, ó. Tô assistindo a live aqui. É o Robson. Hum. Robson, admin no KB. Tô assistindo a live aqui. Tô assistindo a live aqui, ó. Vamos lá? A qualidade tá muito top da live, cara. Agora parou de dar os travamentos. É, eu baixei pra 5, tava 10, mano. Ah, de 3, tipo de 4 em 4 segundos tava travando, tá? Não é que tá com servidor muita coisa, né? É, agora parou. Agora tá liso. É aquele server lá que a gente andou aquela vez? Não, é servidor. Eu que abri. Não, sim. Mas é com a mesma coisa? É, bicho em carro. Se tu tiver, pode entrar aí. Na planilha, Guto. Na planilha. Não, em qualquer lugar você tem o Roger. Qual que é o nome do servidor? É, o nome do servidor é Chervet. Chervet. Já tem o mod aqui. Quantos mega eu perguntei? É 800, eu acho. Um pack do... 700, 750. 700 o carro e 800 a pista. Puta mega. Caralho. Caralho. Já se foi o meu vídeo de hoje à noite. Meu filminho de hoje à noite já não dá mais, né? O cara todo dia baixa um 4K e vai gravando lá, né? Não. Pesci... Ó, se quando eu entrar no... Quando eu entrar mais no jogo é porque não precisa... Cês tão no box, galera? Tão, tamo no box. Tão, tamo no box aqui. Tão, tamo no box aqui. Esperar pra sair uma galerinha. Saiu um, não? Saiu um. E eu vou mudar um negócio aqui. Tá com um caixa de pneu? Ixi, tá faltando um monte de carro. Little town. Não, não não. Tá, tá faltando um monte de carro. Cara, todos eles têm... Se você for numa planilha que tem, ó. Vai em mods download no Discord, tem... E a planilha aí tem lá um pack de carro. Que é CARROS CHUTO. Baixa ele lá e entra aí. E aí? Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Tem que ficar com o núcleo? Tô voltando. Tô voltando. Só esperar a galerinha voltar aí Tá entrando aí, Guto? Como que é o nome aqui da planilha? Terminando de baixar o pack Eu vou te mandar o link direto Pera aí, Rops Deixa eu te ajudar aí Tá chegando aqui o do carro Depois eu tenho que conferir aqui Se eu tenho ainda Abre o link aí E ele vai pedir permissão Só me avisa aqui que eu tenho que aceitar Tem um jeito de deixar pra não pedir Não pedir permissão Porque ele já baixa direto Até eu achar isso Deixa eu te deixar Vou dar um lado no meu arquivo Muito mole O PC aqui tá chorando agora O Scofield Tem muito carro diferente Depois eu pego ele também Eu tenho 250 GB Eu tenho 250 GB Aceitei, Robson, só baixar Eu tenho 840 carros Robson, aceitei Agora deu certo Você, o atento Corsa na sua vida Virou um crack Exatamente Todo dia Todo dia eu tô no Facebook No Discord Procurando mod de novo Eu tô tentando baixar um filme 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 novo O Júnior já tava completando óleo O Júnior já tava completando óleo, né não, Júnior? É um custom shaders isso Coisa nova Ah, não precisa nem habilitar lá nas opções Não, não É direto no shaders Que lá nas opções tem lá Sai... sai fumaça do escape agora Olha, tem um danzerinha ali, tô vendo pela transmissão A transmissão ficou boa, agora parou de dar as travadas Olha, eu tô achando que meu custom shader não tá funcionando não, velho Teve um aí que entrou e saiu, mas vamos lá, pessoal Ué, X7, J, né? Cadê o 944 aí? Quero dar uma puxadinha com ele Se embora então, ó, vamos na manha porque esse traçado aí que ele quer ensinar pra gente Eu pelo menos eu não conheço, então se vir de pé embaixo é morte Primeira vez, hein, velho, pelo amor de Deus Eu também não conheço não O Felipe tá entrando de novo aí, vamos esperar que ele já... Eu vou de MR2 Nossa, esse link tá devagar agora que chegou em 100 mil O MR2 tá fuçadado? Tá, tá, né? Qual carro que ele tá fuçadado aqui? O NSX Não, é, o MR2 tem 500 pontos calais lá Ah, misericórdia Pega outro, Júnior Não, não, eu vou com ele, não tem problema não É bom que desacelero um pouco vocês Vamos cá do Drift ali Já tem uns dois ali chamando na colete Ai, que demora Daí, MIR, beleza? Ué Tô mandando aí, depois a gente volta, fica parado aqui Vai lá, vai lá Calma, só volta ele, pô, ele tava carregando o game ali É só, só falta um... Já vai entrar, já vai, já vai entrar já Acho que já carregou o chupado Ah, se tudo der certo, já pega um traçadinho que a gente vai dar essa voltinha e já volta aqui E aí, já encontra quem tiver aqui e já sai todo mundo junto de novo Que aí a gente vai traçar Tá, então tu vai na frente, então Vai na manhã ali que... Beleza Não, não, não Tô esperando pra achar aqui o... Sempre Sempre Leva, tá Um tempo foi coisa pra caralho Vocês não esperaram 10 segundos aí Não, 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 tá esperando Carregando o carro, carro 5 Agora melhorou meu download, agora tá batendo 10 MB Ah, eu tô com 500 MB Oi, Emil, tem que vir pra pista também, Emil Bom, eu tô com dois retrovisores Dois retrovisores Tá usando as três telas ou as duas, Emil? Tô usando as duas Você forçou ligado o retrovisor, André Você deixou forçado É, ele sempre faz isso E o Junior odeia, cara E eu sempre esqueço essa merda Não é isso, sabe por quê? Pesa mais meu PC, entendeu? Quanto mais coisa tem... Não, mas agora... Agora que você consegue ver o carro por dentro no retrovisor É bem mais legal quando isso desligado Sim É, então Aê, baixou A lista é de praxe, não liga Tá, o cara entrou aí? Entrou É, vamos andando Quando entrar mais gente A gente volta e sai por outro lado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai o guia na frente aí, vai Pô, aguenta o carro branco, hein, cara É, então Você apertou random mais e randomizou pra tudo branco Vai, André, manda aí Ah, daqui a pouco eu tento voltar à noite aí também Não, não, não Vamos de dia primeiro fazê-la inteira de dia Beleza Uma hora e meia Tem gente Tem gente Ah, não vi nego online É uma hora, né Uma hora e meia acelerando aí Tá, o carro amarelo tá na frente aqui, sabe o caminho? Sou eu Beleza Sabe, sabe Peraí, tá estalando, tá estalando Eu tomei, eu tomei Não, a gente prova aí A gente tá andando aqui um pouco aí Quando juntar os três, né Vou juntar os três Não, 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 não Porte vermelho Porte vermelho Porte vermelho Porte vermelho Oh, esse Nissan Skyline, ele é câmbio normal, né É tudo manual aqui, cara Até que enfim eu vou usar o câmbio É, é, é Segura, segura Pessoal, tá ficando pra trás Ah, porque são bração, né Eles não conhecem a pista, cara Aí Deixa, deixa a culpa Calma aqui, mano Calma aí de pelo menos Não tem a quebra que passa Não, sacanagem Todo mundo acatou o busque Não tem sombra nenhum Ai, desculpa, pode Desculpa, perdão Pô, Júlio Pô, a gente tá matando os caras aí Pô, caralho Puta, foi mal Foi passar, não avisei E sem querer Dá farol, dá farol, buzina É, pode crer, tá vendo Agora que podia ter usado a buzina Por uma necessidade O negócio é fritar na curta inteira aqui, ó O carro dianteira não vai dar certo Não, fritar mesmo Quer ver a terceirinha aqui, ó Terceirinha fez assim, ó Ai, 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 ai E aí, bateu Mas foi mal, ponte Mas aí agora não foi Eu vou enganar mesmo aqui Caralho Mas agora não foi erro meu, hein, ponte Não, não, agora foi eu Porra, o amarelo já chegou aqui, meu Ah, não, é outro carro, o amarelo Qual que é ele aqui? O MR2? Desculpa aí, desculpa aí Caralho Você tá acelerando, ué Não, tão devagarinho esperando Ah, tá Ah, melhor eu ir por último, rapaziada Tô no controle aqui, mano A chance de eu fazer merda é Chegando risco Eu no teclado Eu também tô no teclado Eu também tô no teclado Eu me ferrar, sempre me foda aqui Tem um controle de Xbox Playstation Tem o de Play 2 aqui, mas eu não sei como Não, mas tem o 4B, ele é o E3 É Ah, eu acho que a gente pode você colocar, ele já já funciona Vocês vão pela direita aqui, vai ter uma temporcação aí Eu vou atravessar o carro aqui pra ninguém pegar de queda Não, não faz isso não, faz isso não Mas eu já me acostumei com o declado É, eu sou acostumado também Declado ou não? É, eu tinha acostumado com o controle, mas eu fiquei quase 2 anos sem jogar essa porra Isso aqui, ó, agora que a gente vai pegar a famosa chuta do seu É conhecida como a Pinheiros Carp É, eu acho que a gente vai pegar a foto É, eu acho que a gente vai pegar a foto É, eu acho que a gente vai pegar a foto É, eu acho que a gente vai pegar a foto Vai lá Vai ver, já tá faltando Não? Tá chegando aqui É, fica, vai lá Ficou um outro pra trás Lá O Júlio era experiente Ela não deteriora, ela precisa estar этот. O que? A por favor NUR-MIME? O que? O que? A segurar, a segurar. Ai meu deus do céu Vai cuidado que o cara tá morrendo Morreu? Morreu Eu roubei por causa do... Pô o cara tá vindo a tudo ai bicho parou na frente Fudeu Boa noite Igor Vai dormir com o voo aí? Nossa pô, esse carro não tem o ABS Calma gente, quem vem vindo ai... Pô vocês tem que falar bandeira amarela, sei lá, avisa ai Eu nem vi quem me fez rodar ali, acho que foi o NSX Falou que alguém bateu, todo mundo já alivia É, eu bati a traseira no guardrail e ai ele rodou Beleza Eu já tentei que você ia da frente aqui Realmente Meu carro tá tomando cara Por isso que eu não tô passando da quarta Mano, meu carro não tem um... Olha ai! Quase aqui Ô Robson, não deu certo? Olha, o volante O volante tá desconfigurado Ah tá Pela esquerda, tá? Pela esquerda Terceira buzinada, pega Se vocês forem pela direita vocês vão ver que bonito que vai ser o... Não, vai cair, cair o mundo Vamo lá Vamo lá, fique aqui, terceira buzinada o bicho pega hein É o poder de estrutura na curva É Tem um cara lagadazinho Tem um cara ai muito lagado É o Felipe É, vai dar um acidente com o carro dele Ele ta... Nossa Ele ta muito lagado Ele ta aqui do meu lado agora O caralho junta O caralho O caralho Nossa que isso O pedreiro do servidor O caralho O caralho O caralho O caralho O caralho O volante vai desmachar O volante vai desmachar O caralho O caralho Dá pra sentir as travessinhas da ponte no gol, né, filho? Carro, hein, Andrew? Sabe o que é? Tá dando ocupação de CPU 100% aqui Dá uma esperada aí, gente, dá uma esperada aí, viu? Já, já, já entrou aí, Robson? Tá carregando as pilhas, tá, os carros? Tô entrando, tô entrando também Então, ó, então vamos voltar lá e a gente já sai pelo outro caminho, já, e aí já sai pelo outro outro Sim, quer sair pelo aquele caminho que é mais reta, porque tem mais... É, vamos sair na retona, isso É, porque daí tem mais pessoas, né, o risco é menos de dar... É, agora sim, mas... O risco de dar merda é menos, só que se der merda é maior É, então... Não, pessoal, tá aí pra baixo aqui, ó, segue o acuro amarelo aí Olha, tem turbo esse carro? Só um pouquinho Hum, esse carro aqui, a mechilha até desenchegue... Aqui é tudo nervoso Mano, tem um trabaco aqui, ó, Robson ABS, velho, pelo amor de Deus Pô, tem alguém que saiu pra cima ali, que saiu errado Tem alguém que tá saindo errado aí Tá entrando Agora tem carro, hein? Não é porque é bom queimar a embreagem esse trem? Tem mais um, tá entrando... Tá entrando mais um, tá entrando mais um Espera Tem que ter baixado o som um pouquinho, porque eu quase fiquei surdo Aí Ender, esse seu carro aí, com esse booster aí, três por meio, não tá dando certo Não, esse carro do Ender tem 900 cavalos Ah! Não conta, não conta não Ai, que lazarento, velho Tá com tudo de turbina ainda? Não, não, não Não conta Ele liga ali, se ele ver que ele tá perdendo, ele tá no booster Se ele ver que ele tá perdendo, ele ganha 100% e sobra um É Ah Você tá de M4, Guto? Quem é que tá de M4? Você tá no... No VR aí, Ender? Não, não Isso aqui no VR é legal, hein? É Nadei no VR aqui, é louco A adrenalina é muito maior Tá carregando os carros Galera, eu vou pegar outro carro Porsche 1 Tô entrando com a M4 Bixi, 11, 11 11 carros nisso aqui, velho Vai bugar tudo, velho Budi aqui, velho E aí, eu não configurei o botão do farol, tá anoitecendo ou é impressão minha? Ainda não Tá Tá, tá um pouquinho Eu também não configurei o botão do farol, não Mas tá, ainda não, ainda não Qualquer coisa, qualquer coisa, o Felipe vai na frente iluminando Ah, já Tem farol alto, farol baixo Já, já encontrei o farol no teclado aqui já Qual que é? O L, né? É o L Acho que é o L, isso É Vai, não sabia qual que é O meu não acendeu, não O meu acende, não L E a configuração padrão Oxe E aí, Vina, beleza? Vem pra pista também, Vina Oh, teu carro da ABM tá muito lagado Oh, tem buzina Ah, eu descobri agora também Oh, meu teclado não tá sem nenhum atalho, velho Relaxa Eu acho que o meu também Ah, vai sim mesmo Nossa, mas quem que tá fazendo aí a transmissão aí, a stream? Eu O Andrew Tá louco, o jogo tá muito bonito, mano O meu tá parecendo uns Lego aqui Tá até triste Na próxima eu faço a transmissão Aí eu vou transmitir aí enquanto carro Eita O Andrew tá ótimo Eita O Andrew tá ótimo O Andrew tá ótimo Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ai 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 É, sei lá, abaixa Pode tirar o reflexo Abaixar a sombra É, tira a sombra É, sombra por padrão Ela vem em 2048 lá É baixinho Dá pra diminuir o build Nesse sombra Não Mas se tiver Se não melhorar é por conta da pista Porque a pista é muito grande Tchau Tem que diminuir o first feedback É pesado Não Não Eu quero configurar o farol Cadê o farol Cadê a buzinha Não 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 Tá arregando ainda É É É Esse Skyline Oi É o R32 R R34 Depende É Ó Viado Caralho Vai quebrar Direito Foi mal Viado Tem alguém andando lá no fundo do mundo Bicho A galera saiu em vez de ir Bicho A galera saiu em vez de ir A galera saiu A galera saiu A gente só vê aí Eu diminuo o boost A gente só vê como é que tá É A galera Onde que acha o farol aqui? É Pô É fácil de achar cara É na segunda aba lá Então tô aqui Tem lá Red Red lights Alguma coisa assim Diminui o force feedback um pouquinho Porque tá pesado Cara se eu não me engano o farol ele fica perto da parte aí que você vê É É Tô aqui no Content Médio Então aí tem a parte dentro que configura É a parte 3 Buttons É não É aqui ó Buttons Aí eu achei que o teleporte É do lado direito cara Teleport do pitch eu já achei que eu queria Car Vou no Content Vou no Content aqui Auto shift Red light O negócio assim É Já vou aqui vou falar Pera aí Pera aí Drive names Tá fácil Ah Ctrl L é o nome dos piloto Nossa A BM deu uma piruleta aqui pra mim É a BM Ó É a segunda opção Buttons Vai lá Buttons Ê Vamos descendo aí Robson Robson Achei Achei Pera aí Red light E tem ali flash light E tem orne também que é a buzina Ah tá Isso E tem como colocar seta também Mas não precisa colocar agora não Mas tem 5 carros pra carregar Ó a buzina também véi Ah bora a pessoa tá esperando Bora bora Vou pôr o freio de mão aqui no B aqui E agora sim Agora tem freio de mão E o pior é que a buzina é do jogo aí Não é mod não Teve uma vez cara Que eu cheguei até a comprar um freio de mão De carro mesmo sabe Ferro velho Os botãozinhos Faltou a coragem pra fazer o mod aí Fazer um freio de mão pra pôr aqui no meu banco Você faz drift? Nada Eu queria aprender Por isso que eu queria fazer o freio de mão Pra aprender Bora aprender Eu tô a fim de fazer uma salinha de drift Depois eu vou procurar aqui Eu acho que ainda tem freio de mão guardado Eu acho que ainda tem freio de mão guardado Vou acabar fazendo esse freio Mas não precisa de freio de mão Pra fazer o freio de mão não Eu faço sem freio de mão também Eu faço sem freio de mão também Eu faço sem freio de mão também Com a BMW do jogo já é da hora Pra fazer bicho Tem que colocar os carrinhos japonês Com a pistinha japonês É da hora Nossa, olha o painel desse Nissan Que louco velho Você tirou tudo que tinha Tá, bora aí Vem pro box Todo mundo vão sair junto Vai, o Robson entrou Tô voltando Pera aí Ô Robson Pro outro lado Robson Pra cá cara Eu sei Calma Voltar pro box Isso Tá Beleza É rapaz Deu Chegou até o barco aí Dima Pessoal aí tá optando O combustível Porque vai acabar Não Tá sem Tá sem consumo Ah Tá sem consumo Tá Pelo menos eu falei pro Ender É eu botei Eu deixei sem Opa O carro Ele não faz 130km Pronto ele ia acabar antes Vem pra caralho Porra Já entrou o jogo? Vamo Falta dois Tá vindo lá Bora, bora Não, mas já tá todo mundo no servidor, gente Já Tô Tem nove pessoas Olha essa BM que louca, mano Nossa, essa BM tá linda Puta merda hein, meu Caralho Caralho Todo mundo aí então Tá, quem conhece aí faz a frente É o troco que vai na frente, né Vai na frente Vai na frente Vai na frente Ei Júlio Vai na frente Vai na frente ali até o pessoal Já era, tchau Nossa samba, aqui a gente já turbina aqui o carro né Samba de lado Eu vou avisando aí Quando tiver curva aqui que eu É a coisa que ficou Vou ver o que eu faço 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 Aqui tá sobrando potência Caraca, mano Olha como anda esse bagulho velho Então Ai, ai, ai Ah, meu Deus Vocês bateram na reta Cara Me fechou Me bateram na reta Bateram na reta O que você tem a dizer aí Os caras são muito ruim, cara Ah, eu tomei uma fechada Não tinha como frear não Foi mal Foi mal Foi na emoção Foi na emoção Foi o Robson Por hora o cara me fechou Voltou pro box de novo É, todo mundo pro box Que o carro picou Jesus carasso Mox foi nada Tá vendo? Não tem mais nada Tem controle Tá Quem que tá com esse carro inteiro branco ali O R33 É o Wayne É o Robson Foi lá Foi o Robson que bateu Eu puxei pro lado, nem vi Cara, como é que... Moxon, é... É o mod... É... A pista é mod E os carros também são mod Tudo mod aqui Cara, como é que tira esse maldito... Os ícones do Discord, cara? Só aparecendo aqui no meio da tela Ah, depois do que isso, cara É... É na configuração, mano Eu tirei Se eu não me engano é shift E o... Tá, já juntou todo mundo Bora, bora Acho que tá Vou na manha agora, então, é Vou entrar aí Na manha, assim, ó Nossa, o amarelo lixo até a tamanho Certo? Certo, louco Olha isso Acelera Que bora Olha esse Nissan aqui, se acelera Ele começa a saltar Volta 100% de acelera aí Não... Não... Tô escondendo o jogo Tá escondendo 100% Eu pedi que peguei O outro tem 100% O outro tem 100% O outro tem 100% O de vocês já tem o game fresh A gente O Bel tava dando mais Eu tive que reiniciar tudo Eita Tem um carro verde na frente Que é tão lindo É... Ó, olha só Uh, quase bater Não pressa não Não pressa não Não pressa não Ó... Ó... Quase se matou sozinho Olha a curva Pessoal Depois da esconda Tem curva pra entrar Então ali Começa aí com o fone Ou passa a curva Ou passa a curva Ou passa a curva Ou pra esquerda Quando for pra passar Alguém não vai aluzir nada A piscada de farol É pra avisar Segura, segura aqui Deu peidagem depois Mas não é Agora é É... É... Peidagem é pior Mas... Aí ó... A BM Tá louco Cada BM viajou hein Deu ruim, deu ruim Oxi... Não entendi nada Não... O cara foi... O cara foi pra cima Cuidado aí A gente tá passando Cuidado aí Meu Deus Passei Vamo aqui Os carros estão tudo em pé É, vai assim mesmo Vai Passei Vou tirar o pé não ainda Cê tá com 9x de cavalo Aff... Foi eu acho O Alessandro lá Que a BM Jogou pra cima Olha que que deu Ele tava lá Ai 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 que bati na cuna Bora, bora Não E se ele for Ele apiando maluco Nossa até não tem pro boxe Só assim Só assim Tá vamo pro boxe Mais uma vez Vai, essa é a ultima hein Essa é a ultima Pode continuar Ah não Vamo pro boxe não É, tem que pagar a hora Eu ia falar pra esperar no... No... No pedágio aqui pô O pedágio tava na frente É que assim o pessoal É da... O pessoal vem a toda Aí se der um acidente Não tem nem como te viar cara É pancada na certa O negócio é não bater É É É que fiz merda Eu nem vou falar nada mano Que... O jeito que tá aqui as coisas Os caras é apeseiro só que de Honda aqui né Esses... Esses atorinhos aqui Vamo... Vamo na manha Vamo na manha Tá, tem um vindo ali Calma, calma, calma Calma, calma Falta mais um carro Não falta não Tem... Quem vai puxar a fila aí? Tem um... Tem um Honda 2000 lá atrás parado Pô, mal... Mal que a... A skin dos carros da Ludo branca né velho Tem que mudar isso aí depois Tem um outro lado Tem um dos carros que eu toque Tem um dos carros que eu toque Eles vão assistir Bahia, tem um andar ou até aqui Com o que elas estão É É É É Olha os doidos, olha os doidos Olha os doidos Tudo bem Júlio? Você? Caralho Olha Ele anda dentro da faixa A gente adorava para morrer Vem A gente vai embora Acelera aí Puta merda, sacanagem a pesão tem 3,5kg Olha Olha aí Acelera, acelera Como é segurar Como é bonito Puta merda Pé dentro Pé dentro É isso Segura aí Segura não Segura não, deixa eu passar Espera aí Vamos ver se faz a conta Vai morrer Aí Aí Nossa Olha o Robson Bacana Eu fiz Eu me emocionei vendo o Júlio derrapando lá na frente Esqueci do freio É para sempre reto Agora é para a esquerda Vem, vem Vem Robson Bora, bora Não Ah tá Sempre reto Se eu for para a esquerda Eu vou morrer Bora Robson Vem Olha isso Como vem esse amarelo Que isso Ave Maria Olha isso Que misericórdia mano Olha como passa velho Bora Robson Vem, vem Tô te esperando aqui Coitado meu Não dá 300 Vamos Rodinho Que miserável Cuidado aqui não dá curva Freia 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 Tem que frear Pelo menos eu Meio que tá com o pneu zoado Cuidado que eu tô vindo aí Tem uma coisa Ele é bom Segura Robson Segura Segura Nossa Senhora O Honda põe embora Nossa Ele é um futuro aí da parede ali Vem achando tudo aí Tem que entrar de novo Acelerando mais ou não? Nossa Eu vou parar o pau aqui Bicho Bora Robson Bora Olha Olha aí Olha aí Olha aí Olha aquele ali Olha só Olha a curva Olha a curva Olha a curva Espanhou Você tem uma ideia Depois daqui Depois desse túnel Tem pedagra Vai vir com o outro Então tem que passar Então dá pra passar Dá pra passar Eu tirei o pé Dá pra passar Eu passei aquela hora Você não lembra? Vai com a galera atrás Vai com a galera atrás É, é Olha aí Vamos esperar Esperar pra acertar tudo Faz o que eu faço hein Olha o pedágio Eita lasqueira Será que passa? Mata Oi Se mata Cuidado que tem acidente da frente E batei Eu tirei o pé Eu tirei o pé Pra meu prazer É Não Eu desgrave Não Tá abraçado do caramba Pessoal Edir Vai carcar a gente Vai carcar a gente O Edir Cuidado o pedágio O Edir Vai rafo Vai rafo Vai rafo Vai, vai Não vai Olha aí Aqui é uma retona absurda Podia fazer uma largadinha aqui Eu vou andando na frente e vocês largam Largaria lançada Cadê os outros GTR aqui? Tá, eu vou falar já, hein Hora dessa Vou enfrentar todo mundo aqui na frente Vamos aqui na frente, depois tudo a gente sai Vai embora, Andrew Vai embora, Andrew Depois tudo a gente vai, hein Tá, quando eu falar já, hein É, deixa eu ver ele aí Não, peraí, junta todo mundo aí Junta todo mundo, tem um na frente ali, Andrew Calma, tô aqui, tô aqui Não, Andrew já ligou Andrew já ligou o 5x6 por mim, né É, então Vai, 1, 2, 3 e já A, você quando tem isso aí Vai mais pra esquerda aí que tá ali Vai pra volta do carro Faixa, vai na direita Meu carro tá puxando pra direita, né Não, vai pra esquerda ou sem examen Olha que é meu analógico Tô na direita, tô na direita, olha como vem mano Nossa, como passa mano Dois irmãos do GM aqui então Já tô cortando a gel já Eu já tô cortando faz tempo já 372 372 372 Caralho, você está forte Depois da ponte segura aí, vai vir em curva Aí eu vou por hoje Olha que bonitinho, só a cor andando Aqui ó Por que a gente vai na rua? Espera aí que você deve estar parando Para não, para não Meu carro tá embalado, depois é duas horas Não, é claro que depois Aqui tem curva É muito fechada não Mas é curva O meu carro é mais curva Se você encostasse não é lógico ali Freando como tudo Não, esse é nosso carro aqui Não, esse é nosso carro aqui Se fosse de verdade, não vai entrar Eu tinha levado essa raza, esse carro aqui Olha lá O Junior é louco, olha o Junior O Junior Para a esquerda Não, não vai entrar Não, não vai entrar Não, não vai entrar Não, só rozei direita E continuei só Não vai entrar para a direita Eu estou até com a barriga doendo Eu estou até com a barriga doendo Ah não, não roda Graças Você que usa a ferida do que? Não morre Cuidado Cuidado Segura todo mundo Segura tem acidente Vai devagar Vou trocar de carro Essa bodega não anda não Vou trocar, vai correndo Vai correndo Não, não dá Ele é pior Para não ficar repetindo Para não ficar repetindo Puto, você sempre dá gamecrash Você tem que reinstalar o seu jogo Porque Pode ser que algum mod está entrando em conflito Eita porra Não, mas ele dá gamecrash Forçou a vaga ali Forçou a vaga ali O outro ali estacionou Ele é mais forçado O meu da gamecrash O carro não está instalado É Está instalado Você instalou o pack Você colocou todos os carros Você abriu a pasta Tipo, content do mod E instalou um por um Tipo, selecionou o seu outro e distraiu pro outro Eu joguei a content direto É É Eu não sei, eu abri a content e joguei as contas Nem precisa abrir, você só joga o rar Então A pista tem várias pastas Tipo Não, mas você pode jogar o rar que ela instala tudo certo É, eu joguei tudo e foi Será que é por isso que não está indo a noite, mano? Ou não? Não, não Não tem nada a ver não Porque eu instalei só a primeira, só a content Ah, cara Depois eu instalo o resto Que dá um monte de textura Umas coisas diferentes Já vim com qual carro, Jun? O que eu ia falar Já que o Junior vai voltar e a gente já está muito longe Vamos voltar e vamos por outro caminho Bora Mas aquele lá é muito cheio de curva Vai morrer todo mundo Não, não, tem outro, tem outro caminho É, eu vou aproveitar e vou trocar de carro então Cara, o caminho é o que não falta aqui Ah, mano, agora eu já acostumei com a curazinha aqui Eu vou ficar com ele mesmo É, eu acostumei com o GTR Eu vou ficar com ele aqui Eu vou trocar aqui também Testar outra coisa O da hora é salvar esse replay aqui Tirar umas fotos depois Cara, é isso Mano, eu estou querendo É? Posso fazer o estraga no show aqui de vocês Eu não prometo essa semana Talvez semana que vem eu faça uma Woodstock É Aí eu surto Tem que fazer um de um Goodwood Com os classicão Então, eu também, também vou fazer É, esse sim O Goodwood é muito louco Colocar só os minizinhos Colocar os carros antigão Coloca os Cortina Ford e Lotus Rapaziada, até quanto que dá para montar um Um volante pedal assim Câmbio da hora Cara, o mínimo que você vai gastar é 600 conto Se você achar um muito bom Eu tenho um G27, é muito bom mano Só que eu emprestei ele para o meu irmão Eu vou buscar ele semana que vem Tem um G21, mas no G27 eu não acho velho Tipo, eu não acho muito mano É, tá foda de achar mesmo, isso é verdade O G27 vai achar o G29 G29 usado você vai achar aí um i200 Um i3 É, o G27 se tu achar usado é 500 Então O problema do G29 é que não vem câmbio né O H Vem só o... Por isso daí não, é uns 800, 900 500 Ele vai achar o DRIVING FORCE GT Então é aqui na minha cidade que é barato mesmo Porra velho Vério, nossa Se eu achar um G27 Usado aqui é nessa faixa É de 500 para baixo aqui Porra velho Eu acho que é por ser fronteira com o Paraguai Daí tem muita coisa do Paraguai Nossa, mas é de graça velho Sim O meu mesmo eu comprei ele novo Lacrado na caixa no Paraguai por 700 pila Olha aí Um pouco antes de lançar o G29 eu comprei É então Eu particularmente prefiro o G27 que o G29 Ah Eu só acho Veio o volante cheio de botão É então É É O Porsche né É Com viagem O Pro G27 já serve bem É muito bom Muito bom E tem vários mods para ele né Sim A volante Fazer um Umas coisas Com câmbio H Olha Olha Na Amazon O G29 Com câmbio Com Com câmbio não né Com o pedal Com 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 embreagem Mas vem zerado mano Só que tá 2.800 velho Muito caro Muito caro Muito caro Você consegue 2 pau 1.800 com câmbio É Tem um Crushmaster aqui velho T80 Só que ele não Não tem embreagem Fim de semana Eu vejo se eu pego Alguma coisa legal E deixo aberto Tipo do meio dia até Deixar um servidorzão aberto Dá uma ideia aí Alguém para uma coisa Para deixar no final de semana Um estilo de jogo Tá Já entrou todo mundo Precisava aí Eu tô Tô no último carro Não Eu tô Ainda vendo uns negócios aqui Eu acho que Vai dar No começo Quando você entra nesse mundo De mod Aquele assento Você se enrola inteiro É É Para baixar O Content E configurar Foi um dia inteiro E configurar o Sol Junto as coisas Oh tá louco Cara é rapidinho Cara está Não tem Nem mexer É só jogar as fundas Que ele funciona O máximo que eu fiz foi Mudar a versão do Do custom shader Porque estava Cagando É O Sol O Sol pede para mudar É interessante Não Mas de uma maneira Eu sinto que O Sol Não está funcionando Meu Tenta instalar de novo Cara Às vezes o Sol Ele dá uma Porque parece que está padrão O Assetto Corsa A textura Pelo menos Entendi Eu estou aqui Falta Tem oito É isso aí É Isso aí mesmo O Junior entrou no 944 Agora Agora o cara está carro De novecentos cavalos Agora ele vem bolado Porque ele está quietinho Vai vir com um místio Nem falou mais nada Eu gostei Tem o cara que está lá no final da pista Aham Ele já está lá na frente Muito bonita essa M4 Porra É verdade Tem alguém lá no fundo O carro esportivo que eu mais andei na vida foi a M4 Tinha um amigo que tinha Andei em uma Stage 2 Um abração Gosto bastante É Tem o Guilherme lá Que quase enfiou o carro no muro Inclusive ele bateu aquele carro Ele bateu Entrou Subindo na calçada Meu Deus Nossa Que gasto Subiu com a frente Subiu com a frente Ele estava mexendo no celular Era um retornil Enfimou Quebrou o para-choque Deve ter Não Acabaçou Acontece Um amigo meu aqui na cidade Que ele estava voltando bêbado De uma festa com o GTI dele Madrugada uns 220 mais ou menos Ele passou reto na rotatória Ele voou com o GTI Meu Deus Então Não Mas tem um vídeo lá nesse Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vocês estão por onde? Estão na saída aqui Estão na saída? Beleza Eu falei do outro caminho Mas eu acho que para o tanto de carro que tem O melhor é esse mesmo Que é mais largo É Essas retas aqui Já está dando bagulho Vai dar média lá naquelas cruz lá É só não dar muito colado É Eu que tenho meio vacalho Deixa para tirar Pue Deixa para tirar o fino Dá ruim Quem conhece a pista aí? Eu conheço Eu andei bastante Então Você está de qual carro? Não aparece GTR branco GTR branco Que está indo aqui na frente Ah beleza Beleza Mas eu Nas outras Eu fui avisando aí as curvas Eu estou de ABS Agora Eu estou com ABS Também Porra Aquele Porsche não dava não Pelo amor de Deus Pisava no freio O carro já Saia atrás E aí Dá para ir? Tem mais alguém aí Tem um parado lá Não pode ir lá Tem um lá não Saindo lá Tem um que está no meio da chuta ali Está no meio da C1 Ah vamos então Tem um parado lá no É o Rx7 É o Rx7 É o Rx7 Vamos então Vamos Bora Agora o Júnior está de nave Vai Júnior Como canta bem noites Tiago por aqui Ah mas o Skylar Sobe É mas agora prepara Porque está vindo um missile aqui Quanto vocês estão dando de final? Eu dei 372 antes Skyline dá menos final Skyline dá menos final que o Acura É o Acura dá 337 Limitável Aí a BMW vindo ó Uhuhu E aí Skyline Bota no vácuo Vácuo de um carro Não, não tem marca Esse Skyline aqui não tem marcha mas Tem que ser outro Tá no Tá com efeito Garraço Caralho Que clavina aí traz Segura 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 aí Nossa Foi O Júnior O Júnior Fica essa barata aí O Júnior é doido Ele joga na frente dos caras que tem Nossa eu tirei o pé aqui na furva Fiquei quase que fui Não sei que não segurei não Caralho outro carro que não dá final Puta merda Olha os caras bem bonitos Porra bicho Não dá certo em outro Tem que meter o Nardoni mesmo Senão não dá certo Ai morri Oi oi Segurei Segura Eita É carro alemão né velho Alemão é outra coisa Tem curva ainda Tem curva Tá certo Estava tomando água aqui Quase cuspi Pra avisar que tinha curva Morreu o Júnior O Júnior morrendo O carro tá aí de frente Coitado do outro Morreu todo mundo Não só o Júnior E acho que mais um agora O Júnior levou mais um ali Nossa Olha Olha Roda roda O pior do mal aí rapaziada Estou esperado Estou esperado Vamos ao BM Não vi que estava na Parandinha Esse Porsche Enche 3,5kg De pressão E É uma sapeca Não precisa cair lá E se você não consegue alongar a marcha Não Não consigo Já olhei lá Foi a primeira coisa que eu vi Foi a primeira coisa que eu vi Mas ele não tá indo porque tá cortando? É Ele tá cortando já Chega no limite 300 por hora É o limite dos 300 nos quebradinhos Vou brincar com essa BM aqui Ai 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 Mas esse jogo tá bonito né? Segura Segura Booster Mano, eu queria só tá rodando com mais de Mais de 20FPS Eu tô rodando com 30 Eu tô rodando com 60 Eu tô aqui Tô com 23 300 Mas você tá com o todo ligado no máximo? Eu tô tudo no talo Não, o rapaz que falou que tá no GPS Eu tô no alto velho Tem 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 Ah, segura Segura aí, segura Segura Tem o pedágio Segura, segura Segura a pedágio A pedágio é larga Dá pra passar Ai 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 Não, mas o problema foi que ali é funilha Eu não sabia que funilava Eu fui pela coisa De... ogeniu Correu de novo Eu não sabia que afunilava Eu não sabia que afunilava Não tinha militar É, a BMW é um tanque de guerra, nada, derruba ela, velho. É, BMW, velho. É, BMW. É, o famoso tanque alemão. É, menos calçada, né? Já veio ver. E esse Porsche é forte pra caramba, bicho. Olha aí. Não, mete em pé, pode acelerar aí. Pessoal, aqui é retona e vai embora. Só não bateu. Vai, vai. Bora, bora. Cadê esse pontinho daqui que eu vou pegar esse carro? Eu queria estar dizendo isso, mas não posso. O meu aqui corta em 335, vocês não importam ainda. Nossa, dá pra sentir o vento puxando. O carro balança. Não, mas é porque eu botei vento mesmo, tá? Botei 5 sem SkyM de vento. 372, 373. Caramba. Caramba. Qual carro aqui? Qual carro que tá dando nisso? Qual carro que tá dando nisso? O Skyline e Faceback. O André. Eu tô na BM aqui, ela dá 335. Não, não. E aí, André? E aí, valeu a pena a disputa pra baixar as coisas aí? Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Você tá ali por cadeira. Acabou minha vida. Minha amiga me ligou para pouco e falou, porra, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, então, linda. Eu tô aqui... A minha tava chamando aqui também. Eu mandei dormir. Olha aí. E aí? Tem curvação? Vai com calma. Eu dei... Miguel, tô trabalhando. Tô trabalhando, né? Tô trabalhando. Tô trabalhando na arte da pilotagem, né? Tô trabalhando nas minhas habilidades essenciais. Poxa, rapaziada. Perdi o embalo. Achei que a curva era fechadona. Agora é fechada ali. Eles já vêm metendo terceira pra segurar ali. Agora tem que ficar na parte da esquerda. Olha o outro lá se matando. Quase. Se morrer. Se morrer. Quase se matando. Segura bem agora, hein? Ai, 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 ai. Terceira. Olha aí, Robson. Nossa, aqui é muito fechado. Aham. Tô cuidando pra não fechar a BM atrás de mim aqui. Eu tô quase batendo. Olha o Robson se batando lá. Vai de boa que agora é bem fechadinha essa curva aqui, tá? Tem, tem umas coisinhas roscadas aqui. Nossa. Senhora. Vou pegar o truque. Vai atrás. Olha pela esquerda quem tá atrás de mim aqui. Quem quiser passar vai pela esquerda. Pô, quem mande aí passa aí, velho. Porque eu não conheço essa pista não, velho. Eu conheço. É esperar um pouquinho aí eu passo. Então vai, vai lá, vai lá. Espera aí que eu tô vindo de trás aqui. Vem devagar com o pessoal. Tá lento aqui. Vamos deixar os universitários passados. Eita. O Ender. Eita. 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 Perdeu na curva ali. Nossa, dei só um pouquinho de pé. O carro já rodou. Tem 900 cavalos nesse carro aí. Eu dei uma ralada aqui na parede, mas não rodei Pessoal, quem tá saindo lá do pitch pode virar, deixa eu ver aqui como é que é Segura um pouco aí, não, tamo devagar, pode vir Quem tá saindo do pitch, vira na segunda esquerda, na pontezinha, bem estreitinho Segunda esquerda, que vocês vão começar a vir na contramão Aí quando chegar junto, vocês fazem o retorno e pegam pra gente Filipe, o que é isso mano, o cara é o Waze do Curva fechada O cara é o Waze do Waze, desgraça aí Eu me mandei nesse tudo aqui Nossa, cara O que é o que, Ramon, o som, o som desse cara Vem, ajuda aí, Filipe Te ajudar no que, Ramon Tava travando na hora de atualização Ah, porque você é pra ação e não sabe instalar o Windows O cara, quando é pra ação e não sabe instalar o Windows Não, porque eu não estou Agora, não sei se era pra aglitar o Google ou tudo Ou se, como você pode usar algo do tipo É, você que é pra ação Legal é entrar aí com vocês, se funcionar Vamos dar uma segurada aí, acho que os caras ficaram pra trás Vocês ligaram nenhum? Vocês estão ligados sem carro que tem nenhum aí, né? 60 por hora que é o limite da via Que orgulho Vivim tá de fazer o Overview Acima da velocidade, a gente vai tomar muca Por que é todo mundo numa faixa só pra ser alguém vim? Não é possível, até no jogo Estamos na esquerda Bem feio Onde vocês estão? A gente vai vendo o chutado aí, vem na direita Esse carro tem de potência de reta E não tem de curva, hein? Olha Estamos depois de Yokohama, lá embaixo Sim Pessoal, pra quem não sabe, essa pista aqui Ela é exatamente assim de verdade, tá? Isso aqui é uma cópia fiel da pista Ela foi feita no Google, né? No Google 360 É, se você colocar em cima do Maps Ela bate certinho com o Maps Inclusive os prédios do lado E os caras andam lá até hoje, né? Essa bagaça aqui Tem mais um ali pra trás, né? Por sinal, aquela galera do Civic lá Que é o Kanjo É, tudo É, a raiz do Kanjo vem daí É, um loop que corre aí, por sinal Kanjo, Midnight Club Que os caras tentam andar mais de 300 por hora Igualzinho a marginal Parece o Minhocão aqui Tem mais alguém que tá rodando ali atrás, ó Ok, você colocou a classe S? É? Não, não coloquei Eu coloquei só os carros da Chuta Pra ficar mais fácil Ué, mas carro de acusa Carro de acusa tem que ter Tem mais alguém pra chegar aí, né? E aí, senhor? Gosta do mundo? Como é que tá o bolo? Não, tem mais um pra chegar ali Que eu vi que tava rodando ali atrás É eu, tô indo Cuidado com essa bagaça aí Que é difícil, Rolson Nossa, as curvinhas aqui Não podem encostar que roda Ele tem três aí, ele é Baixa a pressão de turbina, qualquer coisa É Tem alguém de silva aí? Não, não tem ninguém de silva Mas o silva também é um capeta É por isso O silva de terceiro ele tá balançando Na reta O silva se meter a quarta Ele mete o drift É Aí, chegado, agora Chegou? Vou andar um pouquinho mais rápido Então, vai Só que vão de boa Porque agora toda hora tem uma viradinha assim Aqui é estreitinho, qualquer coisa tá ruim Eu tô com 50% de turbos só É, qualquer coisa baixa a pressão da turbina pra não se matar Quem conseguiu baixar a pressão da turbina não Ai, caralho Nossa, perdeu sozinho? Ih, já deu bosta lá atrás Deu merda Fui, eu fui, eu fui O cara dormiu na reta, pô Eu achei que não ia pegar, mano Eu fui dar espaço pra você passar Pô, meu carro é grande, mas não tanto assim Deu um totózinho no guarda de rio aqui, filho Eu fui experimentado, mano É, então, o problema é que se você encostou na metade, já roda Sem piloto, rapaz Tem quantas pessoas andando junto agora? Tem 10 na sala, andando junto, eu acho que uns 8 É, por aí Cara, tem alguém lá no meio da... não sei, um lá que acabou de voltar O som desse Skyline é... puta que pariu É, é muito tesão Eu ia trocar de carro, meu Deus, esse aqui tá muito massa Todo mundo junto de novo? Falta o Raps... Ah, a BM se matou sozinha 22i e a BM se matou sozinha Oi, voltei Cara, tá foda meu FPS, hein, mano Acho que eu vou ter que depois dar uma fechada no game e diminuir, mano É, essa é o mapa que mais pesa Eu fui olhar pra trás, bati na parede Esse aí, se vocês querem fazer teste de gráfico no seu PC, vocês voltam esse mapa aí, ó Porque esse mapa é o mais pesado que tem Vamos, vamos, tá rodando, tá rodando Deixa eu passar na frente aí Eu tô com 18, mano Deixa eu passar na frente aí É pra sair na saída do pit aqui normal e entrar na segunda esquerda, é isso? Isso Tem um... aqui Se você passar numa ponte que é tipo um arco-íris, você vai num lugar errado Com certeza É, ele tá na selva, né? É, se ele estiver indo lá, ele vai entrando na selva, ele vai estar no caminho errado Pior que ele finalmente chama Rainbow Bridge A esquerda, a esquerda, a esquerda É, você vai ficar na esquerda, segunda esquerda Segunda esquerda, não, segunda esquerda aberta Esses da ASC que estão abertos é a segunda esquerda Acelera aqui, acelera, acelera, ó, aí, ó Essa é a primeira ou a segunda esquerda? Essa é a primeira que você tá, eu tô vendo o mapa aqui Tá Cara, essa BM é demais, mas o barulho dela, puta, deixa eu parir Cara, pior que de verdade é feio assim, esse carro É Foda O carro de Jazz M3 não É Porra, sei lá Ai, eu sou lado aqui, Andrew Tô vendo, velho Cara, em pior que é um carro que nem escape ajuda Nem escape, nada Nada ajuda, esse carro é sempre ruim É, é Esse rumbo metálico aí, estranho É, ativa tudo Cara, mas tá pra ter perda aí Que mais pé? Ah, sem freio Ah, caralho Foi mal, foi mal, foi mal Próxima esquerda que você achar, você entra aí, Andrew Ah, como? De uma porra Desculpa aí, Benerson Pô, de, pô, de, pô O que? Você limitou a sala? O carro tá inteiro, tá Fechou Oi, Romão Você limitou a sala pra usar esse litio? Por isso que eu nem tô enganando a quinta aqui, rapaziada Essa galera ainda pode ter potência no espéu, rapaz Nossa, gente E o que mais tem aqui é potência É Ó a corona Ai, meu Deus do céu Pensa aí, pensa aí A BM se perdeu sozinha aqui Foi eu Segura o pé, segura aí Eu fui dar pé aqui, essa porra travessou Eu tava sem a mão no volante Caramba, bota o pé e já chama no drift Tem algumas pistas japonesas de tipo assim na cidade, mas que dá pra fazer drift, não? Na cidade pior que tem, cara Pior que eu tenho Tem o Porto É a Daikoku Daikoku Futu Acha essa pista pra gente Inclusive, ela é parte dessa pista aqui que eu acho que vai vir no futuro E tem os encontros lá no Japão, que é um monte de ponte que vai se encontrando lá e é uma ilhazinha, o pessoal se encontra Tem o Porto de Nagoya, não é isso? Nagoya? Fica, putz, fica pra... Olha o Junior ali, o Junior Nossa Ô, Junior Eu vi o caramba de boa Ô, Junior, você consegue entrar em qualquer lugarzinho desse que estiver aberto Mesmo que pareça que tem uma cordinha, dá pra você passar, tá? Dá um tempo aí, vamos esperar o cara Vamos, vamos parar o acostamento aqui, ó Não, dá pra parar não Pera aí, dá, lógico que dá Parando Vamos no próximo aqui, ó É, tem uma costa aí, a costa aí Mas o que, você ficou perto da gente, como é que é? Oi? Tô entendendo Mano, você consegue... Esse negócio tá tão de verdade que eu tava procurando a seta, velho Mas tem seta, mas tem como colocar a seta Não, então, é que não tem o, né, igual o do carro aqui Eu vou colocar a seta nas borboletas É, o bom pra que tem o G27 que dá pra colocar nas setinhas, o meu eu deixei no teclado mesmo Ah, não, que no G920 nada Alguém sabe colocar o botão da seta no teclado Não, você tem que colocar lá, você tem que cadastrar o botão Ah, tem que configurar, então Sim, sim Pior que às vezes... não, tenta apertar as setinhas pra ver se você consegue Não, as setinhas é a câmera Mas eu vou passar o dia inteiro mexendo nesse negócio O meu tá com a setinha aqui, ó, o meu tá com a seta ligada, ó Eu vou buscar o meu G27, acho que amanhã Aí, a seta ligada Quem que ligou a seta, cadê? Da hora Não, rapaz, onde vocês estão da pista? Parte Tá num acostamento aqui A gente... você fez o retorno aí, ou... Não, eu tô na primeira entrada Não, peraí, onde você tá? Alguém passou pela gente É, olha a câmera dele É verdade, né? Como é que faz o seu trocar de câmera? É, CTRL1, eu acho Não é página pra cima e pra baixo, não? Não, CTRL1, CTRL3 3, eu acho Tenta ver... me fala o botão certo aí que eu olho Alguém caiu Olha o Alessandro, que ele tá com um problema de conexão já É, agora eu já não sei onde tá mais o botão Eu vou voltar pro box Daqui a pouco a gente já tá lá já também Tá Será que vou puxar o seu Windows pro meu? Não, não dá, deu, cara Eu tentei puxar do HD pro outro, deu ruim Bora É, mas instala no outro HD e aí você... Vamos, vamos Procura certinho aí, Ramon O outro HD, o SSD tá registrando no seu computador? Não, não dá, não dá Nossa... Terceirinha dessa DM é fora de settings Essa aí é manual ou é automática? Manual Ó o pedágio Vou passando sem parar, hein Passando sem parar É manual É manual Aliás, todos os casos aqui é manual Zinho no H, né É, Ramon É, Ramon M4 é manual Cuidado É Peraí, peraí, peraí Tá segurado aí Ô O que é assim agora? Ô Junior Vai agora e entra na primeira saída lá Tá? E quando você descer da ponte que vai começar a ter a nossa curva, você espera a gente por ali Tá, peraí, tô saindo dos botes Peraí, meu Por ali eu acho que você consegue encontrar, né Agora sim Agora sim você vai pegar a ponte do arco-íris Sacanagem, meu Aí você vai passar pela estação de Rinodê E é sério mesmo Ponte do arco-íris Ponte do arco-íris, estação de Rinodê Pronto É É estranho isso aí Pior que é verdade Isso que é o pior Ele deve dar uma traseirada agora Ah PM, safada Ô Felipe, o Gabriel postou uma foto pro Golf no comentário daqueles clubes de carro tunado, né? Aí eu coloquei, aí eu mandei assim Ai, ai, foi mal, foi mal Meti um Hot Wheels aqui Ô Felipe Ele tá aí que embolou lá Aí eu mandei pra ele, eu mandei assim Tá lembrando Parece que tu roubou o Porsche aquela vez Todo mundo, tá aí? Não É assim Ô Ramon, sabe o que você pode fazer? Traz esse SSD aqui pra mim e aí amanhã eu faço aqui em casa Eu não tenho tempo pra fazer isso aí Cara, não, tá em 0% Tá valendo, tem nem que não falar mais Aí meu computador vai ganhar 1TB de SSD Olha o Jordan, a gente vai sair junto com ele, ó Ele no mapa ali, ó Passando lá da estação de Rinodê Ah, pode crer a estação de Rinodê É verdade Tem a estação de Rinodê Que essa é a do Velhote Furiosa, pô Pra sair a estação de Rinodê e vai encontrar coisinha aqui, ó Fiquei Fiquei pra direita Aí, é onde eu der passando aqui, ó Ó a máquina que ele tá Se fosse combinado não dava certo Caramba, velho Cês são um vício, hein Olha a máquina que ele tá Ai, filho Bicho Já que pegassei isso, mano Ó, Ramon Tá bom Agora a cena foi bonita, Ramon Ele descendo e a gente passou certinho, viu Agora a gente vai lutar todo mundo pro pouco É, mas a cena foi bonita por pouco tempo Não A câmera foi bonita por pouco tempo Esse foto não tá Que tá no geo Tá no geo O p-c, velho É o quê? Ele já teve um problema com a distrição De não conectar no p-c Deu seu celular, cara Cara, na verdade não tem um pc Eu jogo pelo celular Esse é piloto Deve estar melhor aqui Joga com o giroscópio Imagina jogar de lado Fazer no celular Cara, pior que eu joguei no celular Tem uns que são bons Só falta um celular premer Pra pensar que tá saindo de lado Então, depois eu tô aqui Fazer no celular no alto Eu quero ver a galera morrendo aqui Ai Ramon Ah, nesse chestzinho Aí vai ser interessante Tamo na C1 Ramon agora Quem tá lá na frente Pode ficar na esquerda Pode ficar na esquerda mais pra frente Que vai ter uma saída Cuidado aí Eita Eu vou mandar uma dica pra vocês Não se mantenham no meio da pista É, não se mantenham no meio da faixa Vai dar ruim Fica, ó, um rapaz da frente aí Agora fica pra esquerda Para aí, véi Tem um totózinho no guarda de rio aqui Meu Deus do céu O cara vem aqui Fica na esquerda Tinha que botar o carro na parede Que o SUS quando eu levei Tô louco Pô, quem que é o cara que tá de terra aí na frente? Tem três aqui Qual deles? É, escolhe o R-33 Tá tudo na missão, Ramon? R-33 não sou eu Tô de R-34 R-33 é o Robson Ah, tô com o carro não tem estreio Mandei ele olhar atrás O carro não tem estreio Tá soltando fogo? Não, tá estreio mesmo Parece que tá roda torta Ah Putz Olha o Júlio aqui, ó E aí, Júlio? Tá se matando aí na frente O Júlio chegou com a liderança e falou Foda-se Não, o Júlio fez a cena O Júlio fez a cena mais bonita E depois fez a mais feia Ah, já chegou Nunca vi o cara chegar no momento tão certo Putz, você viu, véi? Passando a ponta do arco-íris Ah, pelo amor de Deus Aí foi ferro Ah, daqui a pouco a gente termina a volta toda Aí, aí, aí Bate, bate Cuidado, cuidado Segura, segura, segura Aí, aí, passa Passou, passou, passou E eu enrosquei Quai Nossa Só empurrãozinho Só empurrãozinho E aí, Robson Achei que vocês já tinham voltado ao normal O carro tá todo torto Pô, o meu tá andando retinho Graças a Deus O meu também Também eu vim Só em terceiro aqui, vim E aí, a gente saiu no corda Fica pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Não, direita Se errou o caminho, vai morrer todo mundo É Nossa Ué, o RX-7 tá Alguém botou um foguete Ai, ai, ai Pô, porra Pô, mano Põe o pé no freio a desgraça Roda, velho Pode frear, meu O carro não aceita que freia Ligou a ABS Tá ligado Ainda bem que a gente tá no lugar que tá andando devagar, hein Graças Eu acho que na próxima sala tem que colocar um Prius pra galera E o pior é que eu tenho mod, hein Calca Caraca Fazer uma Copa HB20 Ainda tem pra esquerda aqui Se vocês forem pra direita vai ser bonito também Vai direita, acabou o mapa Alô, alô Alô, alô Ah, bom, o meu Discord ficou travado, reiniciando umas 10 vezes, cara, agora que voltou Mas tá aí na pista, né? Não, eu tava acompanhando vocês, mas só no visual Aguenta aí que eu tô chegando Quantos quilômetros tem essa pista? 180 180 e de volta Ô, você foi pra esquerda ou pra direita? Tô um bifurcatão Tô da esquerda Tô da esquerda até agora Tô na... Tô na... Tô na... Tô na esquerda Tão segura aí que eu tô chegando Tô na gente de boa Porcaria de discord, velho Ah, bonita, 7x7, hein? Aham, tô com vontade de pegar ele agora Você colocou a configuração pra escurecer? Tá, ele tá pra anoitecer Mas vai demorar um pouco ainda Tá em tempo real, eu acho É, não tem tempo de pegar ela Então vai demorar um pouco Ah, é Vamos pro list Fazer o... Caralho! Eita porra, a PM PM meteu o drift aqui Eu dei o pé ali pra sair Mas não é pra sair tanto assim Nossa, tem umas curvas aqui que eu queria pegar Mas a gente fazer drift Ah, é difícil fazer drift nessa pista Olha o Endro Ah, valeu, meu Me ajudou de virar Valeu Vambora É, direita Ô, o carinha aí do Rx7 tá com a seta ligada, hein? Nossa senhora Bora, Ropsai Eles tão perto aqui Tá ligada a seta? Tá ligado Pra mim não tá, não Desliga aí É, porque aqui não tá piscando nada É, pra mim também não Vocês foram pra esquerda ou direita? Direita Direita, direita Direita e direita Aqui, a meia que a gente deu a volta em tudo Aí agora aqui começando a voltar Ahn... É, pela outra direção Aqui a gente tá Indo pela... Ah, pô, eu sei a gente, eu sei o quê? Ô, caro, se o caro me muda de faixa Tinha juntado na traseira dele Tá que tá exibido com esse Rx, hein, Júnior? Nossa, eu fui... Quase fomos Nossa, eu peguei no embalo aqui também É, Ramon, faz um tempo que a gente tava querendo dar um rolerim desse É, o problema é que eu tô atualizando aqui o rolerim, tem 2.6 Bom, mas o SSD era pra tá instalando rapidão o meu install-in É, e tá trabalhando nas atualizadas funções, cara Ah, tá bom E aí, Ramon, você tá chegando logo, você tá indo, bate e volta, bate e volta Chegou Não sei como é que eu fiz aquela curva, mas eu fiz Segura, segura Nossa, eu sei como é que eu fiz essa curva A BM e o RX-7 fizeram juntinho Porra, né, já parece que o Júnior não conseguiu, né Não sei, dependendo Então, o RX-6 branco baratinho, não vai errado nem Fica à vontade, Ramon Pessoal, peraí, dá uma limpiada aí, tá? Não, aqui tá errado, Ramon Eu achei que era um lugar que tem um postinho pra gente parar, mas não é Não vai dizer que você não ia querer com o RX-6 branco CD? Não Não Tenta fazer o estético do Tavis, né? Não, eu pegaria pra jogar no vídeo Você não gosta? Se alguém morreu Eu não instalei, não Puxa um pouquinho quieto Muito concentrado pra não rodar E aí, o RX-7 foi Desculpa Foi mal aí Eu também, eu tava olhando pra trás e me perdi Mas eu não bati em nada, velho Só eu não bati em ninguém O BM saiu intacto Opa, só bateu Quem ronca melhor, uma Ducato ou uma Y4? Uma Ducato? Uma curvinha Uma curvinha Sério? Oi Uma Ducato Eita, pô Eu fiz exatamente a mesma coisa Um V-15, hein? 5-15 Vem? Vai, velho tolpa essa porta, mano O cara que ele sai de frente, mano. É louco, pode sim. Passa aí o AI-23, passa aí, passa aí. Olha os caras se matando, não? Ai, ai, quase. Tirei uma fina do muro. Vamos ver se essa BMW ronca aí. Dá-lhe no quarto aí, BAM. A BAM ou não a RX-7? Olha aqui, vamos de boa. Vamos virar aqui. Vamos parar aqui e tirar uma fofinha. Tem um lugar ali, ó. Vamos para a esquerda aqui. Vamos de boa. Pedagiozão. Vamos furar o pedagio aqui, ó. Vamos sem parar, vamos sem parar. É o postinho. Tem que botar de ré, né? O Lutz, Rofê, sabe o que o meu pai descobriu? É. Aqueles vídeos de cara que faz casa na terra, sabe? Que os cara faz a casa num buraco. Ah, esse RG é... Seu pai descobriu isso. Agora tá viciado, né? É, velho viciado. Agora ele quer fazer uma casa na terra. Agora ele quer começar a fazer buraco aí no terreno. É o Vini Gordo. Ele... Ele para a PCX. Caramba, o fastback vibra muito. Deixa eu desligar essa porra. Acho que não vale a pena entrar de rap. Enormes... 14 de FPS. Nossa... Agora que juntou todos os carros, o meu tá em 40. Agora que juntou todos os carros, eu nem conto. Se não for interesse. Nossa senhora. Como é que faz por lá pra trás mesmo? Aperta F5. Aperta F5 aí. Aperta, pera aí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui só aí. Apaguem os faróis aí. Se você tiver configurado os botões que olha pros retrovisores, Se aperta os dois juntos, olha pra trás também. Ó, o RX-7 ainda tô com o seta ligado, hein. É, não é, aqui não tá, velho. É só pra você. Aqui também não tá. Ele tá zoando. Ele tá zoando. Ei, eu quero ver ele botar sozinho agora aqui. Vai bater na DM, vai arriscar a DM. Ó, não é, não é. Vai arriscar a DM, hein. Não, quanto custa essa pintura? Apaga o pó, aí você pode apagar. Eu tô vendo daqui, hein. Tô vendo. Quase. Deixa eu abrir o modo foto, não sei se vocês viram, mas tem modo foto ali agora. Deixa eu ver se tem aqui, tá. Ei, a gente joga pra galera. Mas eu acho que tem o... Aí não sei se tem online, mas no... Não, mas vocês... Vocês deixaram... Não, não, agora tem no online o modo foto. Vocês deixaram uma vaga aqui pra mim também, que pelo amor de Deus, hein. Ah, eu roubo se tá dando na ré. Que isso? Vai com a bagulhão. Rapaz, custei. Peraí que eu vou tirar uma fotinha aqui. O RX-7 tá muito pra frente, né? Tá, tá. Tá, dá pra dar uma rézinha ainda. Vai que eu tô um pouco torto também, né, velho? Aí, tá bom aí, né? Ih, meu jogo crashou. É, tá vendo? Teu carro ainda tá sumindo. Ô, seu carro ainda vem na loja de conveniência. Tem que resolver ficar na parede aí. Caralho. O cara é o trader da loja. Foi lá pra dentro da loja de conveniência. Tem aqueles carros nos Estados Unidos que assaltam assim. Chega com o carro dentro da loja. Caraca. Pior que eu não consigo voltar. Tato de novo. Vixe, eu vou ter que jogar no WhatsApp. Meu print fica muito grande. Não, pior que pro cara voltar aqui onde a gente tá, esquece, cara. Mandei no seu WhatsApp, ô Andrew. É, é um rolê do caralho até chegar aí, né? Ó, meu. É, vou voltar. E aí, já tiraram a foto já? Eu tô batendo. Pera aí, pera aí que eu vou tirar mais uma aqui. Eita. Essa câmera aqui tá muito foda. Então, olha, Fili, tô no grupo do Peugeot aqui vendo que o pessoal posta e o cara colocou assim. Poste a foto do seu carro com o apelido. Aí o cara colocou a foto de um 216 e colocou o apelido. Você não acha que eu ia ver isso aí, com o Peugeot? Cende farol aí todo mundo, vai ficar legal também. Depende de quem, né, Renão? Ele tá... Cadê o ré, pera aí? Pera aí que eu vou tirar mais uma aqui. Dono de palio. Vai, Andrew, acende. Vai, cem. Falta um, falta dois. Ah, hoje eu acender? Pra mim voltar onde vocês estão aí, nem tem como, né? Muito longe. Cende farol aí. É pra acender? Tá longe não, mano. Joga aí no Waze aí que você chega rapidinho. Cara, você... Você pode ir descendo aí e... Pera aí. Agora você toma outro ar. Pera aí que bugou a minha câmera aqui, calma. Na verdade, ó. Se for pra você descer... Tô tentando tirar uma foto bem legal aqui do chão, galera. Tá massa. Aí, agora sim, ó. Tô mandando tudo no WhatsApp do Andy, depois ele manda de volta aí. Meus prints não cabem no Discord, cara. Vou meter uma borrachada aí pra foto. Ó, aí também. Não, meu carro não faz não. Eu também não. Eu também não. Como ele saiu andando. Já tirou? Deixa eu tentar. Não sei. Me parou, não faz muita fumaça não. Já o meu saiu andando. E aí, vamos? Ó, ó, ó. Ó, o Duendro faz, ó. O cara sabe, né? Eu não sei fazer isso não. Vou fazer aqui, ó. Pera aí, ó. Eu vou gravar. Vou botar aqui. Pera aí. Pera aí. Tá saindo fumaça. Não, vai na certa não. Eu não faço... Eu não faço... Eu não faço... Tá esquemando de viagem aí. Não tá saindo de lugar, rapaz. Oi, voltei. Voltei. Aí. Tirei um foto? Sim. Ah, legal, legal. Vambora. Tá, é pra esquerda, né? Isso. Tá, tem como esperar dois minutinhos só? Dois minutinhos. Quem é que tá vindo lá do pitch, vira na próxima esquerda, hein? Vira na próxima esquerda. E lá na frente, Silvio. Então, acho que ele tem que virar pra esquerda de novo também. Por favor. O que vai ter que esperar, acho que já já você sai aqui. Opa. Se você não achar nenhuma virada pra esquerda aí, você vai embora, cara. Aham. Hoje eu fui pra Guarulhos. Veio pra cá? Fui. Fui pra Guarulhos. Na volta eu voltei pela 23. Daquele jeito. Sempre 80. Ah, é. Sempre 90. Tem ninguém, né, mano? E calma, você foi? Com a Kombi, velho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A Kombi é a maior emoção que existe. Ô, Endro. Pior que a versão. Eu tenho que concordo. Olha lá, velho. Ô, Endro. O 190 dele, o 190 dele era de sensação. Ele tava 60, quase morrendo. É que eu tava sempre 80, sempre 90. Ô, Endro. Sempre, sempre. Esse carro é a atração traseira ou dianteira? Traseira. Dá um zerinho aí, ó. Pra me pegar uma foto. Ai, cara. Tá forçando. Consegue, não? Vou tentar com a Kombi, não sei se ela vai zerar o painel da Kombi a maior emoção que você tem na vida. A hora que passa o carretão do lado, assim, que balança, mano, que ela troca 3, 4 em parte, assim, mano, tem que ver o que que é, gente. Porque, na verdade, não é. Mas tem uma Kombi na empresa aqui também, eu já potei na BR, gerando o pneu, tá com 40. Não, mas tem que ser sincronizado pra vocês dois não bater. Vamos pra cada lado, aí ficaria da hora. Ô, Felipe, é verdade, a gente nunca colocou aqui. Será que vocês conseguem? Um puxar um zerinho pro lado, outro, sem bater? Um track day de Kombi em Interlages. Eu já vi táxi do Rio em Interlages. É, eu tive um Speed View. Antigamente, em São Paulo, tinha um grupo de... Vai, entra um no Jairinho junto com o Endro ali, ó. É, tá com essa rebaixada, eu lembro, que eles iam pra cair em um. Ah, vocês tão muito longe, tem que tá mais perto. Eles faziam até um showzinho lá no Rio de Janeiro, tipo São Paulo. Ai, quase deu certo. Aí, ó, puxa um pra um lado, pro outro. Esse daí, que era um Corsa, né, um ponto 8, ele usava até o bagulho da lateral, assim. Eu lembro que tinha um, que era um evento de uma Next Streaming. E vocês não vão conseguir acertar nunca. Não dá pra ver os outros carros. O meu problema aqui é que o Beto acionou quatro. Vamos, vamos embora. Tá bom. Ah, o X7 eu acho que dá pra dar um borrachão, ou não? Vem cá, vem cá, vem cá, o X7. Dá, pô. Um puxa um Zeren pro lado, outro puxa o outro. Fica dois danos Zeren, um do lado do outro. Consegue? Ó, o Ender... O Federal batendo na porta, né? Do lado. Vai pra um lado aí. Vai pra um lado, o outro vai pra cima. Ah, o Mazdin ali, ele espalha muito. Olha lá, o do Verdin conseguiu fazer da hora, ó. Ah, não, mas Zeren com o volante pra dentro, é feio. Zeren tem que ser assim, é igual do Júnior, ó. Outro esterço. Exatamente, Zeren com o volante pra dentro é sem graça. Faz um 8 então, vai. Quer ver? Eu vou fazer um Zeren ao redor dessa B&B. Verde aí, parada aqui. Zeren está saindo dianteiro aqui, ó. Qual que é a B&B? É a B&B ou a Azul aí? Eu sou a Azul. Deixa eu sair daqui, eu tô atrapalhando, peraí. Não, fica aí B&B, eu vou fazer um Zeren ao teu redor, quer ver? Espera aí. Mas aqui não tem o que posso fazer, vai comer. Comer essa escada pra fazer também. Vem lá, B&B, eu vou lá, não sei se tá fazendo melhor, tipo alguma coisa. Querendo pedir pra escolher o HD? Eita. Aí está. Tá vendo, B&B. Você procurou como instalar em outro HD? Sim. Ai, caralho. Saberam que a gente já tinha detonado todos os carros, né, mano? Não, tá indo pra caralho. Não tem joguinho, né, Felipe? Tá demorando, tá indo 10%. Mas o que ele tá fazendo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, eu coloquei aqui o coisa pra... Fica parado aí, gente. No meio que eu vou tentar... Ah, o Junior faz. O Junior é drifteiro, quer ver? Deixa eu estacionar bem. 10 minutinhos aí, eu vou jantar depois. Parado aí. Vamos, a gente calma, velho. Calma aí. Calma aí, calma aí, vou ajeitar, vou ajeitar. Sai daí, o Schallen. Vamos ver se eu consigo, pera aí, vamos ver. Mais, mais pra frente. E aí, aí parou. Vai. Eu vou pegar aqui o transporte, depois eu volto. Tô ruim. Sai daí, B&B. Tô saindo. Não, pode tentar, pode tentar, faz favor. Não, vai lá, vai lá. Volta nele, hein? Vai, drifteiro. Não, o drifteiro ele consegue. Vai lá, vai, R-7. Não, vai lá, vai. R-7 primeiro, merece. Ai, cara. É só fora lindo. A B&B tem que ir mais pra trás aí, vai, batendo a B&B. Ó, já tá pegando jeito, ó. Aí, ó, drifteiro. Nossa, vai dar uma foto muito louca, velho. É porque, na verdade, esse carro não tá preparado pra drift, né? É, esse carro, ele é carro de... E tem muito gripe, entendeu? Ô, BM, a BM também tá atrapalhando um pouco. Tem como você colocar a BM verde um pouquinho ali pro lado? Vamos ver se eu saio. Tô saindo. O rapaz lá que saiu do pit, daqui a pouco ele encontra a gente na contramão. Ele vai pra... Eu tô só vendo ele lá embaixo, ó. O quê? Já foi embora, né? Não, foi. Algum dia eu chego. Quem é que voltou? Quem que é? Qual que é o nome? O André? Tá fazendo, tá fazendo. Daqui a pouco a gente se esbarra por aí. Vai tentar o outro lado agora? Então, pessoal, amanhã eu tô pensando em colocar um driftzinho, hein? Eu tenho um pack que... Pô, não tem freio de mão. Ah, mano, cara, eu não tenho nem freio de mão e nem embreagem. E ainda assim eu faço, não vale. Mano, eu vou entrar, mas vou entrar só pra assistir. Eu entro pra bagunçar um pouco só, porque eu não sei, não. É, eu tô no controle, mano. É que o da hora mesmo é na... O da hora é fazer os driftzão nas montanhas, né? Mas aí precisa tá treinando. Você tá sabendo, né? Aí, ó. Pegou a mão, hein. Pegou a mão. Põe a câmera externa aí, Andro. Tá no externo. Ah. Cadê o borrachão do Andro? Aí quase bateu, nossa. E aí, vamos? Vamos. Tá quase, hein. Ui! Bateu. Ui, ui, ui. Ui, irmão. Bora então, vamos. É. Tá difícil esse negócio aí, hein, Marcelo. 20 FPS é... Pois é, mano. É que eu não sabia que era tão pesado, mano. Amanhã eu... Tipo, a próxima vez que a gente for jogar esse aqui, eu boto no médio pra baixo, velho. Ah, mas eu não posso falar muito não, que o meu tá 21 aqui. Ó, se você tirar a sombra e o reflexo, já aumenta bastante isso daí. Ah, mas aí não tem graça. Ah, se eu tivesse com mais de 30, tava bom, mano. Mas 20 FPS dá pra ver os frames passando, velho. Dá uma agonia. É, não. O meu tá 22 FPS. Eu sei o que você tá sentindo. Não, e tá 20 porque eu tô parado, né? Tá, vamos lá. Vamos ter essa voltinha que eu tenho que ir já daqui a pouco também. É, eu também tenho que jantar, mano. Vamos terminar essa volta que não terminamos ainda. Já, já eu vou sair também. Ai, que cacete. Cadê? O pessoal já acelerou lá na frente? Já, mas estão segurando. Já, mas uma hora alguém se mata e todo mundo se junta de novo. Só vai. Normal. A gente chega. Olha, o André lá que tá vindo com o meu contra, ele tá na mesma reta. Meu Deus. Não, ele tá na mesma reta, mas não na contramão, né? Então, André, quando você vê que a gente passar, você avisa se a gente não vê. E aí você vai achar uma guardinha. Já era. Nos guardinha, você vai ver que tem alguns que dá pra passar. É, eu tô vendo que tem uns que é aberto. É, apareceu de bengala aqui, filho. Ah, é só pra avisar, eu tô indo na contramão, tá? Nossa, tá doido? Tá indo do outro lado. Você que tá vendo o mapa aí, era pra gente ter pegado a esquerda aqui ou continua reta? Não, vai embora. Vai embora. Vai reta. Se você já quiser pegar um retorno desse e esperar a gente, e achar um acostamento e esperar, já estamos chegando em você. Já vamos passar por você. Aqui já tem um, vou... Agora, pra diferenciar um pouco, a gente vira pra esquerda. Aí, eu falei que eu tava indo na contramão, velho? Eu falei que eu tava indo na contramão. Aí, aí, aí! Eita! Eita, boa noite! Eu ia dar de frente com o outro. Vira pra esquerda aqui, ó. Fica na esquerda aí, fica na entrada. Esperar esse carro chegar. Ah, já cheguei, já pode ir? Então vai, vambora. Eita, Rui! Eita, pô! Vocês querem dar pé ali, né? Ficaram esquecendo. As BM tudo querendo sair da traseira. Eu acho que o freio desse carro é muito sensível, velho. Então você freia e dá aquela quicada na frente e a traseira sai de fora. Cara, esse carro, ele é muito duro. É só pra usar. A dispensão, né, tal? Nossa, velho. Como isso aqui sai de distas frente, velho. Coisa aí, Júlio. Ai, calma. Cuidado aí. Arrumei, tá bem? Carro, peste. Cara, isso aqui sai muito de frente, mano. Não sei por que é a brisa não. Qual carro? É o Acro lá. O amarelo. Que era amarelinho. Aquele atração dianteira. A brisa é aquele atração dianteira, né? Passa aí, Júnior. Passa aí, passa aí, passa aí. Opa, beleza. Vambora, vambora. Bora. Rapaz, aqui a gente vai manter pra direita. Direita. Opa! Tem pedagem, tem pedagem. Ai, derrubei o celular. Cheguei a derrubar o celular aqui. Ai, é pra direita. Tava. Teve alguém. O game tava bonito. Tava, eu tive que aguentar meu celular, cara. Derrubei. Caralho. Ela fecha. Nossa. Meu Deus. Ô caramba. Puta que pariu. Fui mal. Caramba, hein. Vocês estão virando pro lado errado. Vocês estão virando pro lado errado. Vocês estão empolgados. Pra direita, pesada. Era pra direita. Agora já era. Não, faz um retorno aí. Faz um retorninho no lugar aí. Pode voltar? Volta na contramão. Volta na contramão, hein. É que é contramão. Não tem ninguém. É. Não, não, não. Não tem ninguém. Tem eu. Vamos parar. Vai ter errado, velho. Vai voltar? Vai voltar. Os caras vão demorar. Vai voltar. Nossa. É muito diferente, mano. Depois da gente terminar essa daqui, eu vou parar pra jantar também, mas eu volto. Ah, preciso comer alguma coisa. Tá foda. Bora, Júnior. Mas vocês veem, é chatinho de baixar, mas quem baixa se diverte, né? Ah, legal pra caralho. Ah, não dá pra querer fazer drift com volante de fórmula. Não dá. Oh, vocês vão voltar? Não vai? Onde que é que vai encontrar? Não, tem gente que tá voltando. Tem um aí que tá voltando aí pro lado errado. Tem um que já tava do lado certo e voltou pro lado errado. É, o Acura chegou. Vocês têm que voltar e pegar a primeira direita lá, velho. Já, já. Tem um que tá indo pro lado errado, ó. Tem um que tá indo pro lado errado. É o Skyline. Tá voltando. Ah, eu tava no lugar certo e vocês mandam voltar. Não, era você. Era eu. Era eu, ele. Eram os dois perdidos. Tu, nós, nós. Dois nós cegos. Hahaha. Então, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, de onde a gente tá aqui, exatamente, tem uma ilha que é onde tem os encontros que a gente passou nessa ponte aí agora. Só que no jogo aqui ainda não tá disponível, mas tem um mod dela separado que eu acho que os caras vão juntar depois. Ah, tá aí, juntar aí você consegue... Ah, então, aí, 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 o Yokohama Docks que chama o Yokohama Docks. É, então é ali mesmo. É ali mesmo. É ali mesmo que a gente passou agora, só que aí eu acho que os caras vão juntar. Aí vai ficar legal. Acho que meu carro tá um pouquinho torto. Vamos aí, vamos lá, vamos lá. Aqui é retão, aqui é pé no fundo, até... Nossa, a X7 passou dando uns pipocos aqui do meu lado. Tá bom, já que é retão, vamos arrancar todo mundo junto. Vamos, 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 aqui, então lá na frente. Ai, 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 freia. E a gente, tá eu aí, tá eu e o Robson aqui na frente. Freia, mas os Skyline é 4x4? Os Skyline é 4x4, né? Não, vamos largar, vamos largar andando. Largar andando, senão ficamos igual. Cadê o povo? Estamos aqui pra frente um pouquinho, aí o Robson. Vocês tão parados aí, esperando a gente? Estamos, estamos devagarinho. Uns anos atrás eu fui acelerar com um Subaru que tinha uns veneninhos. Aí ele falou pra mim, é, vamos sair parado na raia. Eu falei, parado o cacete, vamos sair rolando. Aí tem lá, essa pecada que ele tomou. É, parado o Subaru. Quem vai puxar? É, não dá, cê é louco, o negócio é um torteiro. É só contar, 3, 2, 1, vai! O pessoal nem tinha chegado, hein? Porque quem tem mais final vai ganhando de qualquer efeito. Olha esse apetite de meio, mano. Olha! Bicho, o turbo encheu aqui, fi. Caralho, dá pra pegar o Skyline, vai tomar no c**o. É muito forte, velho. Vai agarrar o barajão, essa sabão, acho que é a fã. Vai, vai, vai. Olha o Roxy indo embora. Tá cortando o giro. Todo lado, todo lado! Ei, ei, ei! E os berms tão se batendo aqui. Tô chegando, vou passar no meio, vou passar no meio. Caramba! Como um fusca. Porra, não é possível essa pôrda de TRX. Eu tô a 376. Tô a 330 mesmo, travado. Tô chegando no 33 aqui. Aí, aí! O Junior não pegou um carro com o final, né? Vai passar pra pegar um vácuo aqui pra ver se ele vai. Ah, esse 34 anda muito, velho. Nossa. Oh, tem curva aqui agora, tá? Ah, já segurei aqui, já. Ah, mas é bem levinha. Eu e a BM, mas a gente viu... Oh, meu Deus do céu! Vocês mataram? Nunca vi, parece que vi esse enfreio, tal. Foi quase. Estou torcendo pra os canais fecharem, né? É depois desse túnel que tem o pedágio, não? É, o pedágio a gente acabou de misturar. Não, o pedágio nessa direção, ele fica um pouco mais pra frente, mas vai ter. Nossa, não fique de olho que uma hora a gente vai passar por ele, eu vou saber se é artigo... E aí, dei. Cuidado aí, Junior. Tô na parte da esquerda. Da esquerda? A gente teve um que rodou dentro de fora. Vai de boa aí, vai de boa aí. Tem um totinho no freio aqui, sim. Me perdi. Esse cara não pode usar freio não, esse tá louco. Vai de boa, vocês mais aí. Deu merda aí na frente? Não, não. Deu merda pra alguém pra trás. É um rodou lá dentro do tônio, olha lá. Na frente ainda não deu nada. Caramba, ele rodou, saiu e... Cabrinho de mim. Não, não, tem alguém mais atrás ainda. Nossa, né, eu como saí de frente, mano. Isso, velho. Deveria ter pego uma Pzão 3,5kg. Vergonhoso. Aí, ó. Caralho, velho, me disparou aqui, eu não consigo chegar nela. O carrinho quer um capeta, mas o legal é a M2. Caralho, caralho. E agora deu basta. É um 34 rodadas no meio da pista aqui. Hum, agora tem pedagem aí na frente, se eu não me engano. Faz essa curva. Nossa, que chave, mano, dá pra sentir a trepidação da pista no controle, mano. Imagina se não é boa, né, Chico? Ah, eu fui de novo, velho. Muito boa. Também quero poderá curvar 350 por hora. Ó o pedágio, cuidado, hein. Cuidado com essa reta. Nossa senhora. Cuidado com essa reta. Cadê o pedágio? Mas é na reta? É na reta o pedágio? É na reta. É na reta, pode ir. Pé dentro, madeira, filho. Caralho. Pode sentar o pé, não dá nada, né. Tá os curva. Vai curva. O que? Outra assim, coelha. O carro doou, hein, rapaziada. Mas eu cruzei na traseira do 33 aqui. Vixe, ó. Cuidado que, ó. Bem-me, bem-me não vem na pista. Bem-me rodou na reta. Eita, eita. Caralho. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. O que é isso, hein? Vem, tá nos curta. Ó, o que é que você tá passando? Abre. Ó os... Ó os costuradores aí, ó. Curva pra direita. O que é isso, hein? Liga o booster. Opa, opa, opa. Ai, 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 ai. O que é isso, mano? Olha que foi isso, mano. Olha aí. Ó, afimaria. Esse pericórdio aqui parece um ponto zero perto dos outros aí, ó. Olha aí, isso. Rapaz, como anda essas porra, velho. E quem é na esquerda aí? Que isso? Ah, já mudou a turma aí. E quando começar a subir, você esfriou. Friou, morreu. Ele foi pra narizinho. Vou passar. Ai, não passei. Ai, cai. Morrer, morri. Ai, 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 ai. Nossa, nossa. Nossa, juju crachou. A gente vai começar a outra volta, não vai? Morreu, morreu, hein? Isso porque foi avisado, hein? Aqui acaba, pessoal. Vocês acabaram de andar 180km. Tá rodando sozinho. Tá rodando sozinho. Vocês acabaram... Vocês acabaram de rodar 180km. Tá maluco. Tá, mas cadê o box? Não chegamos no box ainda. Chegamos. Já chegamos, já. Você que passou reto. Chegamos. Passei. Cara, nem vi nada. Eu também tive que passar reto. Voltei aqui. É, pessoal. Agora eu vou bater o rango aqui. É, eu também, mano. Mãe de forma. Imagina, imagina. Já tem temperatura no motor. Depois de 180km a 300km por hora mesmo. Ah, mas tá com muita ar na cara. O servidor vai ficar aberto. É, vai ficar aberto aí. Olha esse Mitsubishi. Olha esse Mitsubishi com paralama, com capô, com tudo de fibra de carbono. Aham. Tá maluco. O Yellowbird é fraco. Não, não é fraco não. Isso é difícil de segurar, cara. É, exatamente. Isso é difícil de segurar. Mas ele é bom de final? Ah, ele anda. Não sei. Eu não tenho... Mas é um... Tipo, é uma cadeira elétrica. Sei, velho. É, mas você tem que gosto. Eu vou sair aqui. Quem quiser pegar esse... Eu sou perueiro, parado. Quer mais cadeira elétrica que uma perua, mano? Você não tem noção. É, eu dei o Alt F4 aqui, mano. Perto... Perto... Perto da Kombi. Perto da Kombi o Yellowbird é... É Volvo. É, é F1. Isso aí, pessoal. Vou encerrar a transmissão por aqui. Valeu pra quem tava acompanhando até agora. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau. Tchau.